E a parede, como é que é? Amiga, parceira, só se for amiga sofrer 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 Livre do amor, monte a filha de humilha Pode descer, não só sabe eu sou loucura Mas faz elas, eu quero descer Amiga, parceira, só se for amiga sofrer Amiga, parceira, só se for amiga sofrer Amiga, parceira, só se for amiga sofrer